Psicóloga Laís Policarpa, que nos deu um bom dia, agradecendo pela participação no programa. Bom, Laís, nós mulheres temos esse hábito mesmo de comprar, mas a gente merece, né? É, realmente é um transtorno que acomete muito mais mulheres, né? Então é uma incidência bem maior no público feminino do que no público masculino. Agora, quando essa compra, quando passa a ser uma coisa compulsiva, você começa a comprar sem limites, é porque tem alguma coisa errada. E aí sim, é nessa hora que você deve se preocupar e tomar uma providência, né? Sim. Porque senão, muitas vezes a própria pessoa não consegue perceber. Normalmente ela é informada por outras. Por que o ato de comprar se torna uma compulsão? Bom, é como você falou, né? As pessoas sempre têm aquele pensamento do eu mereço, do agrado. Então, quando isso acontece, elas começam sempre a buscar algo que vá compensar todo aquele esforço. E as compras são um desses agrados. Então, é as compras, é a comida, enfim, também acontece com os doces. E muitas vezes esse agrado, ele vai se tornando mais frequente. Porque eu me esforço tanto, por que eu não posso comprar isso? Por que eu não posso comer aquilo? Então, todas as vezes que a gente busca essa compensação, ela vai aumentando. E as vezes também, por que que acontece mais com mulheres? As mulheres, elas têm uma tendência maior a ficar remoendo. A mesma coisa vários dias. Então, aqueles pensamentos repetitivos se tornam uma obsessão. E esse ato de comprar, que é a compulsão, vem para aliviar esse pensamento. Ou seja, tem um perfil. Existe um perfil. Existe um perfil para as pessoas que são compulsivas, né? A compulsão, de uma maneira geral, seja pela compra, seja pela comida, seja por arrancar o cabelo, né? É justamente para aliviar esse sintoma da ansiedade, que vem pelos pensamentos repetitivos. Então, o tempo todo aquele pensamento fica se recorrendo. E aí, esse comportamento vai ajudar a aliviar. E muitas vezes também, ele se repete para aliviar o comportamento anterior. Poxa, eu comprei tanto, eu não devia ter feito isso. Aí, sim, gera uma nova ansiedade. E para aliviar isso, eu compro novamente. Ou seja, a compra, ela é uma válvula de escape, ou então, ela atua como uma questão de status também, né? É, ela é muito mais uma válvula de escape do que um status, né? Porque o status é como você compra para poder mostrar que você tem. Mas existe isso, né? Existe isso. Eu conheço pessoas que compram, que se endividam, porque a amiga está comprando, né? A questão, ah, mas a minha amiga vai comprar mais, eu tenho que comprar também. E aí, vai e fica naquela coisa de, principalmente em viagem, assim, né? Isso não é característico do transtorno. Do transtorno. Esse já é um outro fator. Mas, nessa questão do transtorno, realmente, é uma válvula de escape para aliviar esse sentimento e esses pensamentos. Agora, qual é a hora que você deve começar a realmente se preocupar? Bom. Qual o momento que você tem que parar e perceber? Olha, eu tenho que me preocupar, eu tenho que procurar um especialista, eu tenho que procurar alguém para me ajudar. Certo. É quando você percebe que existe algum tipo de prejuízo. Não só prejuízo em termos financeiros, né? De você comprar e não poder pagar, de você ter muitas compras a pagar. Mas também de você deixar de participar de eventos sociais para poder comprar. De você deixar de estar fazendo qualquer outro tipo de atividade prazerosa para poder comprar. Então, quando a compra começa a se tornar uma prioridade, ao invés de qualquer outra atividade. O bom disso tudo é que existe tratamento pra isso, né? Como é que é esse tratamento? Uma das terapias, a linha de terapia mais indicada é a terapia com algum tipo de comportamental. Então, nesse tipo de terapia, a gente vai buscar ver qual é realmente a necessidade daquela pessoa. O que é que tem levado ela a ter todo esse comportamento. Pra que a gente possa trabalhar nessa necessidade. E que essas linhas compensatórias que vêm nas compras possam ser transferidas pra algo saudável. Nós temos a personagem Elô da novela da Globo, né? Sim. E ela trata exatamente disso. Ela é uma mulher super bonita. Ela é uma mulher que tem um destaque. É uma mulher que todos os homens querem, né? É uma mulher super desejada. Ela é uma mulher de sucesso. Mas ela tem essa doença. E pelo que a gente observa na história da novela, ela tem um problema muito sério com o marido. Então, eu acho que o fato dela ter essa compulsão pelas compras é exatamente por quê? Porque ela tem esse problema. Então, esse problema dela com o marido dela faça, fez com que ela passasse a ter essa compulsão pelas compras. E isso é algo que acontece na vida das pessoas. É uma rotina na vida de muitas pessoas no mundo inteiro passam por esse mesmo problema. As novelas, elas são boas pra isso. Porque elas servem pra mostrar o comportamento que acontece com as pessoas. E pra que a gente também possa se ver nessas situações e procurar uma ajuda também, né? Sim, recentemente, passou uma cena na própria novela em que a filha dela começava a mexer no armário. Então, ela começava a perguntar por que ela comprava isso, se ela não precisava. Por que ela guardava todas aquelas coisas. E aí, isso trouxe pra ela uma sensação de... Ela estava à mostra. Ela estava vulnerável naquela situação. E que não é o padrão dela. Então, realmente, assim, quando a gente começa a perceber no outro... Por que você está comprando isso? Você não pode pagar. Você não vai usar isso. Então, realmente, o outro começa a perceber. Em primeira instância, é um choque. Pra que ele possa realmente perceber e buscar ajuda. Então, logo essa ajuda começa a vir, ele vai perceber que, realmente, ele pode ter uma outra função a dar essas compras. Realmente, é uma compra saudável. Eu compro porque eu gosto, porque eu preciso, porque eu posso comprar. E também porque eu posso fazer essa ansiedade, esse medo, algumas vezes, alguma situação difícil que você esteja passando, ser resolvida por outra forma que não pela compra. Porque, às vezes, não é só o problema financeiro. Claro que o problema financeiro é muito maior. Porque quem compra compulsivamente tende a dever também demais. E aí, você acaba entrando num problema, porque você vai ter que vender as suas coisas pra pagar as suas contas. É um grande problema. Mas tem pessoas que não têm esse problema. Como você falou, por exemplo, a Elô não é a questão financeira. É o emocional. Mas, pra isso, é preciso que haja tratamento pra isso. Então, é importante a procura por um psicólogo nesse momento, né? Sim. E os pelunos são diversos, né? Não só a questão financeira, realmente. Mas existem, por exemplo, os colecionadores. Então, são aquelas pessoas que têm uma casa abarrotada de objetos que elas não usam, mas que elas têm uma pesa emocional muito grande, mas por isso elas não conseguem se desvencilhar daqueles objetos. Ah, isso é péssimo. E foram comprados compulsivamente. E isso é péssimo, né? Isso é péssimo. Adorei o assunto, viu? Espero que você volte mais vezes aqui pra gente debater temas importantes como esse pros nossos telespectadores.